Netanyahu foi para os Estados Unidos para fazer o discurso dele fortíssimo sobre a situação do conflito Israel-Gaza envolvendo Hamas e tudo ao seu entorno, inclusive o próprio Irã que é um dos grandes financiadores dos males do mundo então muitas vezes a gente procura culpados culpa de quem está acontecendo determinadas coisas e a resposta muitas vezes está na nossa cara e ela é repetitiva o Irã está por trás de muita coisa que acontece no mundo aí, tá certo? então Netanyahu literalmente chocou os Estados Unidos e usou algumas analogias que foi um verdadeiro tapa na cara de grandes hipócritas que defendem aqueles que se esses que eles defendem tivesse acesso a esses grupos, esses grupos não mais existiriam então Netanyahu fala sobre esses grupos e eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? dê um like, comente, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? gente, agora só algo aqui rapidinho que eu quero aqui trazer para vocês vocês sabem aquela doença, ela? aquela doença que é tão grave e que os médicos até hoje entendem como um mistério como é que surge, né? muito falam que é hereditário e tal um grande amigo meu da polícia militar vocês sabem que eu já fui policial militar em São Paulo ele acabou desenvolvendo essa doença e ele está num estado assim muito difícil, muito grave e ele precisa da nossa ajuda por muitas vezes eu contei com a ajuda de vocês, né? quando eu estava em baixa e foram vocês que estavam lá ao meu lado e dessa vez eu peço também porque você ajudando ele é como se estivesse me ajudando é um rapaz que merece e que merece ter uma melhor qualidade de vida, tá certo? essa ela, ela traz a fraqueza muscular atrofia muscular, né? ela faz também a dificuldade da pessoa falar também de engolir, né? também fica muito difícil traz grandes problemas respiratórios então, assim, a pessoa fica travada, né? essa é a verdade e eu quero que você possa ver aqui um pouco é rapidinho, né? nesse intervalo aqui do vídeo não pula não e eu preciso que você ajude nessa missão aqui, ó fica olhando o recado aqui que o nosso amigo policial tem sobre o Sargento Machado na época era Cabo, né? que eu trabalhei lá com ele e tal Sargento Machado preste atenção bom dia meus amigos Cabo Furquim 48 Batalhão hoje eu estou ao lado do nosso amigo aqui terceiro sargento reformado de 2018 ele foi diagnosticado com ela esclerose lateral amiotrófica, né? sim hoje ele se encontra acamado está usando traqueostomia e ele necessita, neste momento de um computador de um computador que tem um sistema denominado TOBI que faz a leitura ocular dele para estar transcrevendo isso aí né? e vejo que é um custo um pouco alto isso aí a gente está tentando a colaboração de todos, né? sensibilizar as pessoas aí para ver se corrobora para a gente juntar esse esse valor para adquirir o equipamento além disso ele necessita também de um gerador que está tendo muito pico de energia na região e e depende do aparelho precisa estar conectado no aparelho para evitar que ele sofra um mal súbito ou qualquer outra coisa do gênero, né? é então peço aos senhores aí a colaboração vamos disseminar isso aí nas redes sociais em prol do nosso amigo aí do nosso irmão de farda terceiro sargento Machado tá bom? forte abraço 48 Batalhão de Espanha o que a gente puder fazer vamos fazer, né? então eu vou deixar o link de uma vaquinha que o filho dele está controlando não passa por mim esse dinheiro vai direto para a família para as mãos do filho dele para que você possa ajudar com o que você puder eu posso 5 reais eu posso 2 reais 3 reais não tem problema mas vamos ajudar todos para que eles possam superar em muito essa meta eles colocaram uma meta modesta que é de 10.500 reais eu tenho certeza que aqui no canal a gente consegue passar ultrapassar porque ele precisa de muitos cuidados e ele precisa desse computador que só o computador é mais caro do que essa vaquinha tá aí ele precisa também do gerador e com certeza tem outros tantos gastos e gente a polícia militar infelizmente ficou nas mãos do PSDB por muito tempo ele simplesmente sucateou o salário dos policiais militares em São Paulo é uma vergonha comparado ao que são por exemplo em outros estados aí e São Paulo sendo um dos estados mais ricos então muitos policiais tem que fazer bico tem que sabe fazer a operação delegada nem sei se tem ainda mais mas tinha que fazer redobrar ficar longe da família correr muito mais risco pra poder levar né o pão de cada dia pra casa e muitos estão em situação difíceis como o nosso amigo Machado então peço a você eu sei que eu tomei muito tempo aqui do vídeo mas vamos lá pessoal eu preciso que você entre nessa campanha primeiro link aqui na descrição tá bom vamos lá pro nosso vídeo o Netanyahu ele foi fazer um discurso muito grande lá no e forte no congresso americano e aqui o que vocês estão vendo que o Ivan Kleber até trouxe ali são imagens desses movimentos que foram utilizados pra poder ficarem contra o Netanyahu nos Estados Unidos e protestarem esse é o hotel em que a equipe de Netanyahu está hospedada então eles invadiram lá jogaram larvas jogaram olha lá tá vendo grilos várias coisas lá todo tipo de inseto pra poder protestar vamos protestar contra aqui a presença de Netanyahu né bom mas que grupos são esses esses grupos eles agem de vontade própria porque querem não preste atenção aqui nesse discurso de Netanyahu então leia a legenda do discurso mas depois eu vou trazer mais detalhes pra vocês muitos anti-Israel protestos many chالhos to stand com o evil eles estão com o Hamas e rapidos e murderers eles estão com pessoas que vêm do kibuzim em casa os pais todos os filhos meninos no quarto no quarto no quarto eles mariam AM no quarto eles encontram o quarto no quarto e já ele murder os vejus esses protesores levantam e eles devem ser suspension de O que nós sabemos, que Iran está fundando as protestas de anti-Israeles que estão acontecendo agora dentro desse bairro. Não há muitos, mas eles estão lá e dentro da cidade. Eu tenho uma mensagem para esses protestos. Quando os tirantes de Tehran, que ganham gays de cranes e matem mulheres por não coberta o seu cabelo, são prazer, promovendo e fundando você, você se tornou oficialmente um idiota dos ídolos de Irã. Alguns desses protestos... É incrível, absolutamente incrível. Alguns desses protestos pegam signos proclamando gays por Gaza. Eles podem também pegam signos dizendo, chiquinhos por KFC. Olha só, hein? Então ele diz sobre os grupos que estão protestando contra Israel lá fora. Ele fala, olha, essas pessoas estão sendo financiadas pelo Irã para protestos contra Israel, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Mas acontecendo lá agora por causa da presença dele. E ele fala, bom, eu tenho um recado pra esses manifestantes. Vocês estão sendo os famosos idiotas úteis para o Irã. Porque enquanto isso, dentro do Irã, a polícia da moralidade tirou a vida de várias mulheres, por exemplo, simplesmente por não usarem o véu no cabelo, na rua, né? É o exemplo que ele cita, um dos exemplos ali. Ou quando eles também jogam homossexuais em cima de prédios. É o que ele diz ali também. Então como que vocês podem defender tal regime, ser financiado por tal regime? Essa é a grande ironia de toda essa questão. Ele também fala do movimento gays por Gaza. Ele faz uma analogia e fala assim, olha, é a mesma coisa de galinhas pelo KFC. As galinhas lutando pelo direito do KFC. Ele faz essa analogia. Por quê? Porque nunca que essas pessoas serão aceitas, por exemplo, em Gaza. É o que ele quer dizer. Então, esse discurso dele, que é só um pedaço que eu coloquei aqui, mas um dos pontos os principais chaves, tá rodando o mundo e nos Estados Unidos foi um tapa na cara e fez um abalo geral. Nos sites israelenses já tá repercutindo muito nesse discurso. Netanyahu expõe visão para aliança de Abraão contra o Irã e diz que Israel e Estados Unidos sempre permanecerão juntos, né? Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expõe sua visão mais ampla do Oriente Médio, apresentando uma aliança regional anti-Irã. E eu quero chamar a atenção pra vocês de algo. Você vê que ele usa o termo aqui, é aliança de Abraão. Meus amigos, os acordos de Abraão, eles serão importantíssimos para isso e para as coisas que virão. Então, o retorno de Donald Trump, ele vai ser decisivo para o Irã. Se ele vai se tornar nuclear e o regime vai continuar ou não. Porque, isso na minha opinião, tá gente? Eu acredito que dessa vez Donald Trump não vai deixar o Irã seguir da forma que está. E vai ter um conflito contra o Irã, tá? Israel vai tomar a frente e os Estados Unidos acompanhará, ok? Assim como uma aliança foi formada após a segunda, né, batalha mundial para combater a ameaça soviética, os Estados Unidos e Israel devem formar uma aliança de segurança para combater a crescente ameaça iraniana à segurança, diz ele. Netanyahu diz que houve um vislumbre dessa aliança em 14 de abril, quando o Irã lançou seu ataque de mísseis de drone contra Israel. E ele disse, né, obrigado, presidente Biden, por unir essa aliança. Ele, lógico, tem que fazer a política e agradecer ao chefe de Estado aí, né, o chefe, né, o Joe Biden, né, chefe dos Estados Unidos, né, por ter ajudado nessa questão. Mas o apoio ali de Israel, com certeza, é Donald Trump, né, e eu vou mostrar aqui pra vocês. E quanto a Gaza, que muitos estão se perguntando, né, o que que vai ser depois? Bom, Netanyahu, ele tá dizendo que vai manter o controle sobre Gaza e ele pede que um plano seja feito, tal como aconteceu na Alemanha e no Japão, depois do segundo conflito mundial, de desradicalização da população, né, por causa da lavagem cerebral que vai sendo feita pelos grupos que estão no poder, pra que, por exemplo, neste caso aqui, eles simplesmente queiram que Israel deixe de existir. Então ele quer que seja feito o movimento ao contrário do que esses grupos como Hamas tem feito, tá certo? Então lá fora, no Capitólio, né, dos Estados Unidos, muitas gentes ali, muitas pessoas ali, né, fazendo esse protesto. Aquela mesma coisa, né, com Free Palestine, olha lá, Free Palestine, né, tá lá, as vestes, né, as características que eles colocam e as bandeiras da Palestina. Se você olhar lá, você vai ver que tem muito o quê? Pessoas de esquerda junto aos descendentes, né, e aí estão lá, ficam lá com os cartazes de protestos, não sei o que lá. Mas muitos desses aqui não têm coragem, por exemplo, de se mudar pra lá. É óbvio que não vão aceitar. E quem financia? A gente sempre volta a essa pergunta. Um dos grandes financiadores é o próprio Irã, como o próprio Netanyahu disse. Bom, Donald Trump é o cara esperado pra pôr um fim nisso tudo. Esse conflito até que tá acontecendo, Rússia e Ucrânia, o próprio Zelensky já está falando em ter um acordo e que tá na hora de acabar depois de conversar com Donald Trump. A mídia vai tá fazendo aí toda uma promoção falando que Kamala Harris está na frente agora nas pesquisas, gente, aquelas pesquisas que vocês sabem e tal. Mas os líderes mundiais já estão em plena consciência de que Trump é o que já tá quase com os dois pezinhos de volta na Casa Branca, tanto o próprio Zelensky quanto todos os outros. Então eles estão mudando seus discursos pelas atitudes deles, né, dá pra saber as reais chances de Donald Trump voltar a ser presidente americano. Aí o Ben Gvir, por exemplo, ele deu seu apoio ao Trump, o que o jornal chama de movimento irregular, um dia antes do Netanyahu encontrar o Biden e a Kamala Harris. Kamala Harris é essa que, pelo que eu vi ali, pelas notícias que eu vi, não tava lá no Congresso. Então boicotou a fala do Netanyahu, justamente por causa de suas visões. Bom, então ele fazendo esse apoio aqui. E o Ben Gvir é o mesmo, o ministro da Segurança Nacional, é o mesmo que disse agora, declara que a oração judaica é permitida no monte do templo, desafiando novamente o status quo. Porque antes não podia, ficava lá, né, com os muçulmanos e tal. E o que que acontece? Ele tá dizendo, não, vai poder sim, pode fazer oração lá, os judeus vão dividir aqui e tal. O que que isso tudo quer dizer? Porque eu tô te mostrando e misturando um pouquinho as coisas. Não é uma mistura, é seguindo o fio, gente. Isso tá acontecendo porque vai tá tudo interligado às atitudes de Donald Trump. o que vai acontecer com o monte do templo, né, a questão da preparação para o terceiro templo, Israel sendo fortalecido, um conflito contra o Irã e acabando com essa ameaça e o financiamento para esses grupos espalhados pelo mundo, inclusive os que estão em Gaza e ao redor, né. Então vai passar muito sobre Donald Trump e tudo isso. Então essa ida de Netanyahu aos Estados Unidos agora, ela vai ser muito positiva para Donald Trump no sentido até mesmo de como a oposição tá se comportando, a começar pela própria Kamala Harris, né, sobre o que Israel vem fazendo agora nesses conflitos, né. Então meus amigos, esse discurso de Netanyahu, ele foi forte. Eu mostrei um trechinho ali pra vocês, né, que foi o ápice ali que ele deu na cara com luva de pelica, né, como dizem. E agora, né, a coisa tá se desenvolvendo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, tá certo? Mas é muito importante a gente ficar atento. E eu sempre falo, esse conflito Irã e Israel, o conflito mesmo, vamos dizer assim, final entre essas duas nações, ele está mais perto do que nunca. Nós tivemos um esboço recentemente, né, e acredito eu que muito em breve isso vai acontecer e acredito que será sobre a gestão de Donald Trump. Vamos ver. Deixe a sua opinião, se inscreve aí no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? E eu peço a todos vocês aí então que entrem na vaquinha, ajudem o nosso amigo, eu chamo ele de Machado, né, mas é o Ronaldo, Ronaldo Machado. Eu peço a vocês que ajudem, gente. É aí nosso amigo, um irmão de farda, né, um homem aí que dedicou sua vida à segurança do povo, né, e que hoje precisa desse povo. Então eu conto com vocês aí. Primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.